O que que nasceram? Porra, meu vida é um caralho Porra, meu vida é um caralho Porra, meu vida é um caralho Porra, meu vida, meu vida é um caralho Porra, meu vida é um caralho Porra, meu vida é um caralho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL